Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal das primas da Bright Tracer. Nós somos as primas que esse ano resolveram se encontrar e formar um podcast para falar e fofocar sobre os livros. E chegamos ao final deste ano com muitas leituras, mas esse vídeo aqui é um vídeo que muita gente estava esperando, onde nós vamos anunciar a maioria das nossas leituras do ano que vem, 2024, e nós iremos então fazer uma surpresa para os primos e esperamos que todos continuem lendo com a gente e que muita gente ainda venha para ler, porque a experiência foi muito boa até agora. Para quem já acompanha sabe que a gente começou esse ano um projeto Shakespeare, então a gente já leu algumas peças de Shakespeare e para a felicidade de todos nós continuaremos com esse projeto. Ainda temos muito que ler e aprender com Shakespeare e teremos também alguns calhamaços aí no meio e as primas estão muito empolgadas para começar essas leituras logo em 2024. E a pedidos de vocês, hoje nós vamos apresentar nesse vídeo um pouco mais do que as primas programaram para o ano de 2024. Acho que antes de começar a anunciar, dizer que foi muito legal ler com todo mundo esse ano, que está acabando agora, e que para quem ainda não está lendo Shakespeare, está sendo demais, a gente vai falar um pouco disso também no outro vídeo que vocês vão ver aqui no canal, e não é assustador, não é grande, então assim, é fácil para se comprometer, né? A gente sabe que todo mundo tem vários grupos de leitura de projetos pessoais sozinhos também, né? E a gente não é diferente, então a gente vai falar mais um pouquinho, mas as peças são muito curtinhas, a gente está colocando uma por mês, então assim, para quem quer dá para ler num fim de semana só, tudo de uma vez, ou dá para ler um pouquinho todo dia, né? Aqueles 15 minutinhos de manhã ou antes de se dormir. Então não é nenhum comprometimento grande, mas vão ter os comprometimentos grandes também que a gente vai falar, né? Mas que também, como foi com o David Copperfield esse ano, vão ser bem suavizados, metas suaves. Vai ser bem tranquilo. Bem tranquilo. Shakespeare e Calha Massas é bem tranquilo. Não, mas a gente está fazendo uma programação legal aí para não pesar, até porque as primas também leem além das primas, né? E a gente tem que considerar que a leitura tem que ser um ato de prazer, né? E a gente tem que aproveitar, e aqui nós somos as leitoras comuns, como todos vocês, ou a maioria de vocês que nos assistem. Então a gente, o que a gente traz aqui é só uma experiência de ler grandes obras e a gente vem comentar e espera os comentários com muito gosto, porque a gente vê o quanto é gostoso, o quanto já muita gente aproveitou dessas obras e a gente ainda tem a oportunidade de fazer isso em boa companhia. Então hoje a gente vai apresentar um pouquinho do que a gente pretende ler de Shakespeare. Algumas peças, né? Que nem a Nani falou, são todas relativamente iguais, assim, né? De tamanho, praticamente. E aí nós iremos analisar o conteúdo, já que elas são mais ou menos do mesmo tamanho. Ah, então a Malu agora vai falar pra gente mais ou menos qual é a... Vai falar pra gente a ordem das peças que nós iremos ler o ano que vem. E depois, com calma, o ano que vem a gente tem um espaço pra colocar o calendário e tudo, ainda tem um tempinho. Mas aí vocês já podem ir preparando e comprando as suas edições aí preferidas. A gente vai falar um pouquinho de tudo isso hoje. É, o ano passado a gente estava decidindo meio mensalmente, assim, começamos com as grandes tragédias e aí esse ano a gente resolveu já botar o próximo semestre, já botar uma por mês, que a gente já pôde analisar. A gente viu que mais ou menos elas se equivalem em números de atos, né? São cinco atos por peça, se equivalem em tamanho, então dá tranquilo pra ler num mês. Aliás, acho que vocês vão ler de uma sentada, mas um mês é legal pra gente digerir, assim. A gente viu que essa experiência tá sendo muito enriquecedora fazer esse slow reading, tanto em relação aos calhamaços quanto às peças, porque um mês de peças é legal. E Shakespeare, todas as peças têm muitas referências, é infinito, assim. Então dá pra gente ver um filme sobre a peça, dá pra gente ler um pouquinho mais, quer ver outras coisas sobre a peça. Então a gente resolveu, esse ano, em vez também de intercalar uma peça com outro livro a ver com Shakespeare, fazer todo mês uma peça de Shakespeare. Vamos começar aqui, nós vamos começar em janeiro, com A Tempestade, que é The Tempest. Quem tiver, aliás, a gente já começa aí fazendo uma propaganda, as edições da Arden Shakespeare são maravilhosas, a Tati tá lendo sempre nelas, então a gente tá tendo o privilégio de ter a versão da Tati da obra. Ela vem bem completa, quem quiser investir um pouco mais vale muito a pena, mas a gente tem lido pelas edições mais simples. Esse ano a gente comprou o box da Nova Fronteira, né? A gente aproveitou no Black Friday. Eu e a Nani compramos esse box, que tem todas elas. Então também pra fazer esse planejamento, a gente levou em consideração, já fizemos como a gente fala, né? Aquela leitura, tem a primeira leitura de analítica, assim, pra ver quantos atos e tal, pra gente deixar tudo meio que prontinho pra vocês. E pra não terem medo de se aventurar. O mais importante aqui com as primas é que a gente não tem medo. E daí, assim, a gente descobre que é muito bom. Os livros foram feitos pra gente ler mesmo, não foram feitos só pra gente estudar, né? Tem, claro, quem gosta mais de estudar cada detalhe e tal, só tem a acrescentar, mas principalmente se divertir lendo, que é a finalidade mais do nosso grupo. Em fevereiro, a gente vai de Much Ado About Nothing, Muito Barulho Por Nada, outra comédia sensacional. Eu sou a prima das comédias, eu sempre puxo pra esse lado. Em março, vamos romanticamente ler Romeu e Julieta. Em abril, Otelo. Daí vamos começar a voltar pra sofrência. E aí, em maio, nós vamos ler a nossa primeira peça histórica, que a gente ainda não encarou nenhuma das peças históricas. E eu, particularmente, nunca encarei mesmo, eu nunca li uma peça histórica do Shakespeare. Vamos começar com Antônio e Cleópatra, Antônio e Cleópatra. E aí, em junho, voltamos pra comédia, pra fazer um pré-férias com As You Like It. E são essas, né, meninas? Essas são as nossas seis primeiras peças. E aí, o resto do ano, a gente ainda está em aberto, aceitando sugestões, sempre, né? E conversando com vocês no grupo do Shakespeare, a gente vai decidindo o nosso calendário do segundo semestre. Mas do primeiro semestre de Shakespeare é isso. E aí, as gurias vão falar agora um pouco do nosso eleito, os calhamaços eleitos pra 2024. Deixa eu só falar um pouquinho sobre as edições disponíveis. A Malu falou, né? A gente comprou box, a gente avisou no grupo, avisou no Instagram. Pra quem não acompanha, ó, fica de olho, porque entrou na Black Friday, tava 50%. E aí tem, né, um volume de tragédia, um de comédia, um de peças. São dois boxes, na verdade. Eu acho que a maioria tá aqui, dos que a gente vai ler. Bom, Antônio Cleópatra tá, Tempestade. Deixa eu ver se eu coloco certinho. Vieram me perguntar no Instagram, esse box, né, porque é da Nova Fronteira, e, bom, nem todo mundo conhece as traduções, eles não são muito de divulgar a tradutora nos livros dele, pra falar a verdade, mas essa é a tradução renomada, a mais famosa, uma das, ou a maior estudiosa de Shakespeare que teve no Brasil, né, ela já faleceu, a Bárbara Eleodora, e tá até aqui, né, como vale a pena, eles até colocaram na capa pra chamar atenção. É linda, o papel é muito bom, a diagramação é muito boa, se alguém, assim, tiver querendo comprar, se aparecer outra promoção, né, ao longo do ano. Não é papel bíblia, porque tem uma outra edição azul, né, que são todos juntos, num volume só, é o papel amarelado, grossinho, tem bastante espaço pra anotar, então, conteúdo é bom, e a gente é bonito, né. A gente tá lendo todas, então eu falei, ah, eu vou parar de comprar um por um, né, mas pra quem não quiser comprar também, eu não sei se vai ler tudo, se vai gostar, enfim, pode fazer como eu fiz também nesse ano, porque eu li, a gente vai falar, né, no vídeo das leituras desse ano, teve coisa que eu li na da 34, teve o Hamlet que eu li da Mileto, e todos, todos os outros, quase todos, teve o que a Macbeth, que é a Darden, que a Tati deu pra gente, né, mas, eu dei uma olhada aqui nesses do primeiro semestre, só tem dois, que eu acho que não estão no Kindle Unlimited, naquela versãozinha da LPM, e mesmo se você não tiver Kindle Unlimited e quiser ler físico, essas edições também estão em torno de 20 reais sempre, porque são livros fininhos, de bolso, mas o livro é bom, né, as meninas têm edição física deles também, e a tradução da Beatriz Viegas, que é outra estudiosa de Shakespeare também, então é material de qualidade, vai ter sempre a diferença, pra quem leu os outros com a gente, viu a gente comparar, às vezes um é prosa, e um é mais poesia, né, mais conteúdo eu mesmo, né, é diferente, porque cada tradução vai ser diferente, mas os dois são de qualidade, então, fiquem à vontade pra escolher, claro, mas quem não quiser comprometer muito, quem quiser investir pra ter uma coisa pra sempre, tem opção pra todo mundo, e como a Malu falou, todas têm cinco atos, entre 25 e 35 páginas, no máximo, todas, então, assim, dá pra ler, e pra quem, né, a gente teve primo também, que falou, ah, eu queria ler com mais tempo, mais dedicação ainda, gente, foi o que a Malu disse, Shakespeare é inesgotável, então, assim, essa vai ser a primeira leitura da vida de vocês, essa é a certeza que nós temos, né, então... E, assim, ao longo das leituras, quem acompanha os nossos vídeos antigos, a gente também vai dando as dicas dos vídeos, não só de filmes, assim, mas vídeos aqui, pra quem quer se aprofundar mais, tem muito material bacana, o negócio é não perder o entusiasmo de ler Shakespeare, porque é maravilhoso, a gente tem, assim, olha, descoberto, assim, mesmo no releitur, principalmente nas releituras, mas, cada vez a gente descobre coisas boas, e tanto coisas antigas, que tem muito material, como coisas novas também, a Nani veio com o Anleto, ano passado, que foi sensacional, outra coisa, as shakespearianas, da Nária Vidal, ah, umas leituras muito bacanas, com... que só nos provam, cada vez mais, como o cara era bom, como o cara era maravilhoso, e por que que a obra dele sobrevive, e se renova cada vez mais, assim, é incrível, e eu não comprei o segundo box da Nova Pronteira, comprei só o primeiro, perdi a promoção, então já fica aqui o meu pedido, para a Nova Fronteira, façam para a Amazon, façam de novo a promoção, a gente precisa ler mais Shakespeare, a tradução da Barbie Leodora, está maravilhosa, foi nela que a gente leu, a comédia, que é a que eu mais gosto, sonho de uma noite de verão, e foi uma baita, uma experiência legal, então, estou entusiasmada de ler nisso, e se eu puder, também vou acompanhar, na Arden Shakespeare, junto. Vou ficar incomodando a Tati, para ela ler uns pedaços para nós, né? Ah, elas são tão boas, né? Essa aqui é bonita também, né? Essa aqui é a que eu tenho aqui agora, eu já pedi aqui, já está prontinha, já para a nossa leitura, mas, é isso aí mesmo, a gente não tem que ter medo, medo que das primas, ao menos o meu, é só do King mesmo, que a gente já falou também, na tag dos calhamaços, o resto a gente, o resto a gente vai encarando, porque depois, dá até para dormir a noite, mesmo com o fantasma do Hamlet, dá para dormir. É tranquilo, é tranquilo, dá para dormir, dá para dormir. Então, mas passando, e olha que as primas foram ousadas, elas começaram com o Hamlet, a primeira leitura do canal, do projeto, foi a obra-prima, e a maior, a maior, a gente demorou para ler, para comentar, vocês podem até acompanhar, nos vídeos lá primeiros, a gente, os nossos vídeos eram gigantescos, a gente ficava um tempão falando, mas a gente ajustou tudo isso, e agora, a programação, a gente já consegue, quem sabe, futuramente, a gente faz uma releitura do Hamlet, com as primas aqui. E sem falar, o melhor disso tudo, sem sombra de dúvida, todo mundo sabe, que a gente sempre panfleta isso, até por isso que a gente criou o canal, são as trocas, porque você sentar e ler sozinha, como a gente falou, mas tem tanta coisa, e assim, eu não preciso ler todos os livros, às vezes a Malu traz o negócio do Bloom, que ela sempre lê, a Tati traz, que essas edições da Arda, gente, são assim, completíssimas, tem nota de tudo, tem nota até do, vestuário da peça da época, são muito interessantes, e a gente sabe, que não dá para, nem, tem gente que nem quer, né, ler tudo de todas, como a gente falou, é inesgotável, então cada um traz um pouco, falando nisso, o link do grupo, agora vai ser um grupo, para todas as peças, tá, para não ficar tendo que entrar, e sair todo mês, e a gente concentrar melhor, as comunicações também, é um grupo só, para o projeto Shakespeare, no Telegram, vai estar aqui na descrição, e para quem quiser ver, os que passaram, como a Tati disse, tem uma playlist também, só de Shakespeare, aqui no canal, tá, a gente fez até as playlists, por obra, daí, ah, vou ler Macbeth, ler e assiste, e ouve, né, aproveita, agora, se for, aqui em Porto Alegre, a galera vai muito para o litoral, nas férias, né, na sexta-feira, e ficar ouvindo, ouvindo os primas, vai, dirigindo, ouvindo os primas, conhecendo um pouco mais, de cada uma das histórias, vale a pena. E, fora o nosso projeto Shakespeare, né, que continua, nós temos programados, aí, dois calhamaços, para o, para o ano que vem, mais uma vez, as primas estão ousadas, né, a gente conversou entre os primos, e essa ideia, na verdade, nasceu da nossa querida prima Marizinha, Marizinha, que sempre nos acompanha, e é uma super fã, de Ulisses, e a gente repensou, e pensou, sobre se faria, né, a leitura aqui, mas a gente, todas as primas estavam, é, empenhadas em ler Ulisses, esse ano, no ano de 2024, estamos ainda, né, e aí a gente pensou, e conversou com a Marizinha, se a gente faria, essa leitura, e apresentaria, os nossos vídeos, sobre a leitura, tem bastante gente, que tem muito medo, muita curiosidade em ler, é, e nunca leu sozinho, ou, estava esperando, justamente, a oportunidade de ler com as primas, então, a hora chegou, e nós, nós iremos, então, fazer a leitura de Ulisses, alguns, a gente sabe, que tem muita, muita leitura conjunta por aí, que também faz, e, discute e tal, mas aqui, a gente sempre quer trazer, o que a gente já se propôs, assim, desde o começo, que a leitura, é, é o leitor comum, fazendo análise, e assim, se entender, entendeu, se não entender, a gente fala que não entendeu, e aqui, a gente vem comentar, tudo que a gente achar, sem medo de, de ler, né, sem medo de ser feliz. É, justamente, eu sou, eu, eu tenho muito medo de ler Ulisses, não perdi o medo, doutor, tô corajosa, mas não, que coragem, não é não ter medo, né, apesar do medo, enfrentá-lo, né, dizia a Coraline, né, gente, assim, ó, a proposta é essa, é vir aqui pra discutir, sabe, não é aqui pra gente, não é trazer resposta, pelo contrário, é botar na mesa as dúvidas, tipo, pá, fiquei com uma dúvida disso aí, pode ser troço mais óbvio, e aí eu chego aqui e converso com as gurias, as gurias geralmente têm as respostas, ou têm o caminho, né, não, a resposta, tipo, de, ah, vamos explorar, ah, realmente sei também, não, mas eu li em tal lugar, isso, e começar a falar sobre as dúvidas, né, porque isso é uma primeira leitura, que ninguém tá com, ninguém tá aqui pra ser o super especialista, a ideia não é a gente ficar, escrever muito, fazer, e a gente vai ler ele em seis meses, vai ser bem parecido com o que a gente fez, com o David Copperfield, assim, e falando de cada partezinha, né, e criar, criar, desmistificar o negócio, porque se tem, se essa obra, é tanto tempo, faz tanto sucesso, é porque provavelmente ela é boa, né, ela não pode ser, assim, um troço, assim, intransponível, né, eu acho que pra quem gosta de ler, e gosta de ler os clássicos, tem que, uma hora na vida, tem que encarar, e sem medo, e também, sem aquele compromisso de, ah, vou tirar o suquinho da obra, não, vamos lá, e eu acho tri bom, porque também a gente consegue ler outras coisas junto, porque se a gente fica ali só dedicado naquele troço, eu acho que fica meio, tipo, eu, pelo menos, eu fico muito baratinada, e acaba não, eu gosto dessa conversa entre as obras, assim, esse ano, como, e como a gente tá lendo Shakespeare, assim, é difícil uma obra não conversar com Shakespeare, então aquilo parece que vai ampliando, assim, vai abrindo as gavetinhas, e tirando as coisas pra fora, e eu acho que isso é importante, ontem eu li o prefácio do, eu quero ver se eu leio, agora em dezembro, esse livro, que é o Retrato do Artista Quando Jovem, e é super entusiasmador, assim, pra ler Ulisses, porque ele conta, primeiro, são dois prefácios, um é do autor sueco, que a Tati vai falar o nome dele, o nome do cara é Karl Rau, aqui ó, o nome dele, pra quem quiser anotar, então ele conta a experiência dele, ele é um grande autor, e o medo que ele tinha de Ulisses, assim, então tipo é aquela coisa, tamo junto, vamos lá enfrentar, e uma das coisas que ele fala, que esse livro é entusiasmador pra ler, e eu comecei ontem, e já tô totalmente apaixonada, você é bem, vai ser tipo o Hamlet, que eu dou cinco pra tudo, eu acho, Shakespeare, é, tipo Hamlet, tipo Shakespeare, aliás, vocês vão ver, que desde o primeiro vídeo, a gente chama o Hamlet, gente, é uma doença, vocês vão pegar também, contagiosa, sim, é, então, e tem mais um livro, que também é indicação pra ler, a Nani já apresentou também, no vídeo que ela fala, do que ela gostaria de ler ainda, nesse ano, e eu também comecei, a ler, eu gostei, e, gostei, tô gostando, comecei a ler dois contos só, por enquanto, mas eu tô achando legal, e eu acho que essa, essa preparação, pra um grande livro, assim, é legal, ainda mais se a gente tem esses, é, materiais, né, se a gente já tem alguns livros, que foram indicados, alguém que já leu o livro, e falou, não, acho que é legal, é, ler isso aí, antes e tal, e, a gente também separou, e vai, é, comentar também, essa obra aqui, que é uma visita guiada, a Ulisses, de James Joyce, e é do, do Galindo, que é o tradutor, é, é o tradutor dessa, dessa edição aqui, né, da Penguin, da edição da Nani também ali, e é legal, porque ele vai, é, a gente pesquisando um pouquinho aqui, como que, que deveria ser a leitura e tal, é, que ele vai, é um guia, né, então, é, leia o livro, depois a gente faz, intercala com, o equivalente aqui, o capítulo equivalente aqui, na, no livro, no guia, né, então aí a gente vai fazer um, um guia assim, de, realmente, vai realmente ser uma leitura guiada. E pra quem não quiser se comprometer com os dois, só vir aqui, que vai ouvir os comentários, das primas, né? Exatamente. Vai ter vídeo separado, né, meninas? Vai, vai ter vídeo separado, pra ficar mais tranquilo, e a gente poder, primeiro, ter, ter o baque de, de ler, talvez, e não entender nada, e depois ir lá e falar, ah, eu só, tá vendo, agora eu entendi. Agora eu entendi 10%. Sim. Ou agora, que eu não entendi mesmo. Agora eu vou reler, porque... E gente, é um pouco isso, né, também, é, várias, várias pessoas já falaram, se a Marizinha pudesse vir no vídeo, seria legal também. Não é sobre entender, é a experiência também, entendeu? Se entrega, muita gente falou, tem gente que fala que tem que ler Ulisses Bêbado, pra você ir no fluxo, não é pra você, não, não, você não tá estudando, não vai ter prova, é uma experiência, é só isso, então, tem filme que a gente vê e sai, assim, né, o que aconteceu? Você não pausa e volta e fica analisando a fala dos personagens, entendeu? Então, vamos ver o que vai ser, a gente só vai saber lendo. É, e essa é a magia, eu acho que, assim, qualquer experiência com arte, seja cinema, seja ver uma exposição, seja... É isso, é o que ela te provoca, e isso é o que é importante, assim. Claro, pra quem é estudioso, é legal, tá, né, entrar mais e tal, mas pra gente, que é o dia-a-dia, é incrível a experiência do leitor, de tu sair da leitura, de tu te desafiar, de... É fantástico, eu acho que é pra isso que a gente tá aqui, e tem que ser um facilitador e um entusiasmador também, pra gente também não... Às vezes, assim, tá, tá difícil, tá chato, tá, assim, é, é, as obras, assim, que são mais complicadinhas, assim, daí não, cara, vai e faz, porque tu vai ver, é legal, agora, trapaça isso aí, que só melhora, ou, tipo, não, chuta aí, chuta o balde, continua sem entender, acontece também, vai... É, eu acho que é, e eu tô viciada já, em vir aqui conversar com as gurias depois. Faz falta não ter a leitura, né, das primas. O que que a gente tem que ler? Dá vontade de convencer as primas a lerem tudo que a gente, tipo assim, lê só o que eu tô lendo, pra gente entender. Mas também tem, né, cada uma tem que ter as suas experiências também, isso que é legal, assim, as obras, geralmente a gente lê um Shakespeare e um calhamaço juntos, e cada uma tem as suas leituras, e a gente troca bastante coisa, assim. Fora quando a gente faz os vídeos sobre as leituras, principalmente as tags, que daí a gente fica com vontade de ler um monte de coisa, que a outra já leu, assim. Fica. Vai se multiplicando, vai se multiplicando, né, isso é muito bom. Realmente. É isso aí. E aí, acho que a gente, depois a gente, ao longo dos próximos vídeos, a gente vai passando no próprio canal, vocês que vão seguir ali nosso Instagram, e o nosso canal no Telegram, a gente vai passando depois os próximos passos, mas a gente queria anunciar também mais um calhamaço. É uma coisinha. Que o Ulisses vai ser lido em fevereiro. Ah, é. Então fala aí, né. Mais em fevereiro. Como a gente falou, não é uma leitura que vai ser puxada por nós, mas também não vai ser orientada, não vai ser nenhum, não vai ser aula, né, não comentada, vai ser comentada aqui, mas, enfim, a ideia da leitura é da Marizinha, então tem um monte de outras pessoas que vão ler com ela. A gente está aqui expondo ela, desculpa, Marizinha. A ideia era começar a ler em fevereiro, nos 102 anos de lançamento do livro, e terminar em junho de 16, que é o Bloomsday, que é o dia, esse livro, para quem não sabe, ele é narrado, ele se passa em um dia só. Então tem toda a magia das datas especiais, eu adorei, né, se você não foi convencido ainda. E essa data é comemorada em todo mundo, né, o Bloomsday, que seria o dia em que se passou o livro. Então o dia que a gente terminar, que vai ser exatamente nessa data. Esperamos que a gente termine nessa data, né? Se tudo der certo, Oxalá, nós vamos terminar no Bloomsday. E aqui em Porto Alegre, eu já vi que teve, pelo menos no último ano, um evento no Instituto Lingue, no Bloomsday. E acho que deve ser repetida, e seria uma coisa legal também, de a gente fazer, ir num desses, ver nessa cidade, onde é que tem, e acompanhar. Sim. Uma ideia legal. É, eu acho que vai ser, vai ser uma delícia essa leitura, assim, ó, tem tudo pra, tudo que eu pensava de Ulisses, que ia ser chato, eu acho que agora, tô pensando, vai ser mais, vai ser muito legal. A Malu é a prima mais empolgada aqui. Né? Já tá achando delícia, já, né? Ai, que, bah, ontem quando eu sentei, assim, eu, bah, vou sentar pra ver, aí você, bah, foi tão bom, assim, sabe, aquelas coisas assim, boas, que bom que eu, eu vou ver se a gente, coloca aqui na edição, aquela página que eu abri, quando a gente tava marcando os capítulos, não tem muito capítulo, né, tem umas divisões, são umas 18 divisões, a gente tava marcando, aí eu abri bem numa página, vou colocar aqui pra ver como é, tranquilo. É, ó, uma dica, leia com, leia com tanto entusiasmo, como a Malu, tá entusiasmada pra ler Ulisses, hein? É, não, e olha só, a gente fez essas divisões aqui, tá? A Tati que fez, que tem a edição igual a minha, depois a Ariane fez a edição, igual a dela, então, ali no grupo vai ter tudo certinho, assim, que página que a gente vai ler, de que página, que página, sabe? Pra quem gosta, claro, tem gente que gosta de ler mais fluido, e não é obrigado a respeitar, mas pra quem curte organizar, assim, por, tanto por semana, aqui vai tá tudo certinho, e vai ter, em todas as edições, nas duas edições, vai ter a tabelinha ali, tudo, tá, 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 muito bonitinho, assim, não perco por nada, é isso aí, que bom, viu, maluco, você não perde por nada, tô, tô, tô me baseando na sua, na sua empolgação, aí, e vai começar, vai começar no dia do meu aniversário, não esqueça, seu nome deveria ser Ulisses, se fosse homem, eu seria Ulisses, Joyce, seu nome deveria ser Joyce, é, meus pais não tiveram essa ideia, E para o segundo semestre, aí, como, né, vai estar bem tranquilo o primeiro, como a vida é bem simples aqui, e aí nós, mas esse tem motivos, é, familiares, sentimentais, é, e também é um pedido, né, dos nossos primos também, né, pode, pode anunciar, né, nós leremos, montanha mágica, faremos a escalada juntos, juntos chegaremos lá, chegaremos, saudade, saudade desse, é, o meu sobreviveu, mas eu encapei, o Gui me ensinou a encapar, o Gui, o Alexandre, o Gui me ensinou a encapar, de Budenbrook, na época, eu li ele de capinha, é, ai, eu não encapei, mas o meu ficou bom, não ficou ruim, não encapei também, o meu não ficou ruim, mas tu encapei, tu botou um papel, tipo, por cima? Papel, o Gui me ensinou a fazer uma capinha de ofício, mas depois foi o Alexandre que me ensinou a limpar, porque eu sujei mesmo assim, né, com um planilho, com água, isso é mesmo, é tranquilo, acho que eu não vou encapar isso não. Sim, e outra coisa assim, que a vantagem de ler com as primas, é que não é só o aspecto, tem toda coisa prática, assim, como é que tem capa, como é que limpa, como é que cuida das suas prateleiras, como é que transporta, né, a Nani tem uma experiência, os livros delas fizeram uma viagem triangular, Brasil, Nova York, Nova York, Paris, Paris, Rio de Janeiro, então assim, são livros de feijados, tem, né, cada vez que ela vem, ela volta carregada, você tem que botar entre as roupas, tem todo o método, eu tiro a, a livro americana, eu tiro a jacket, os jackets vão numa pasta, e o livro vai, sim, eu não quero a jacket, era pra proteger o livro, né, mas eu também quero proteger a jacket, sim, não vai amassar tudo, que fica feio depois, não é isso, não é isso, olha, mas vamos falar, a ideia, né, explica aí, porque, a ideia é começar no segundo semestre, e terminar até o final do ano, esse a gente ainda não fez ainda, no período, mais ou menos, né, definiu não, começou a estudar, né, umas ideias, porque, também já teve outras pessoas, claro, que fizeram leitura conjunta desse, mas muito rápido, né, e a gente, acho que todo mundo aqui já sabe, né, mas quem estiver chegando agora, o nome do nosso canal, tudo começou, porque a gente leu junto, Thomas Mann, mais os Budenbrook, e desde então, todo mundo quer ler mais, né, o pessoal pede muito Martin Veneza, porque é menorzinho, mas, porque tem outros filmes nossos que leram a Montanha Mágica antes dos Budenbrook, mas tem os que não leram também, a gente não leu, né, nenhuma das três, a primeira leitura para as três, a Malu leu Fausto, né, então já vai ter uma outra comparação para trazer também, e os Budenbrook, quando a gente leu na época, a gente fez um cronograma de dois meses e meio, e foi bem tranquilo, porque, apesar de ter o mesmo tamanho, né, tá aqui na frente, acho que dá, não sei se dá uma luz, tá aí perto, tá, tá aqui. É uma história, ainda não li, né, mas pelo que dizem, é uma história mais tranquila, que você vai lendo aquele, é um novelão da Globo, né, como a gente sempre falou, sim. E esse aqui, não é tanto assim, então a gente vai ler num período maior que esse, a gente ainda não definiu certinho o cronograma, mas segundo semestre, e slow reading mais uma vez, porque tem os compromissos da vida, de leitura. A gente vive também, a gente não sabe, a gente come, se alimenta, faz isso aqui. Sim. Tem família, tem família, a maioria do tempo. Verdade. A gente vive também fora dos livros, mas assim, outra coisa assim, que eu acho que, eu gostei muito dessas nossas experiências, é o slow reading mesmo, de ler devagarinho. Um tempo, ah, eu tava, eu me estressava com esse negócio de ler um calhamaço num mês, sabe? Uhum. e isso aí é bem pessoal, assim, né? Tem gente que gosta de fazer a primeira leitura, já lendo um mês, enfim, eu vou fazer uma releitura e tal. Eu tô gostando, assim, de, não pesa nas outras leituras, né? E parece que a gente vai, eu gosto, assim, principalmente quando, os Budenbrook, eu achei que foi muito boa, essa coisa de conviver com a família, sabe? Tem gente que, um monte de gente, foi um livro, assim, que não foi todo mundo que gostou, não é todo mundo que gosta, né? Mas eu acho que o mais legal foi isso, sabe? De, sei lá, a gente tava familiarizado, cada vez que a gente voltava no livro, já conhecia as pessoas, já, ah, quero saber um pouco mais sobre fulano, ah, esse capítulo foi só sobre o chato, que eu achava chato. Só sobre o nariz. Sim. Tem todo mundo achava chato, né? É. Só sobre o nariz. Então, assim, é interessante isso. Sobre os pombos. É, eu acho, eu acho que ele sofre também, igual o David, pra quem quer ler de uma vez só, é, prejudica um pouco. É. Sim, também acho. É. Verdade. Então, vamos, vamos nos preparar pra essa falada, no segundo semestre. É. E, gente, olha, estamos, a gente tá começando, a gente passou, passou agora o cronograma, já vão fazendo os pedidos, dando dicas, quem já leu e acha alguma coisa que a gente, acho que seria interessante a gente ler antes, já vai falando, a gente tem menos tempo de pré-leitura de Ulisses, mas temos um mês ainda, temos janeiro pela frente, e da Montanha Mágica tem bastante tempo, então, queremos... se tiver algum exercício de aquecimento. Exato. Exato. O pré-3, agora, né? E agora que a gente anunciou as leituras de 2024, vocês aproveitem, se inscrevam no canal, quem ainda não tá inscrito, já comprem os seus exemplares, ou já preparem aí a leitura, e não tem agora, desculpa, pra não acompanhar mais as primas, e não, mesmo que não quiser fazer a leitura no nosso ritmo, pra ao menos acompanhar os vídeos e as nossas reações aqui no canal. O react das primas. É. As primas são sinceras, né? É. Só no Goodreads, que a Malu não é muito, que ela dá cinco estrelas pra todo mundo. Ah, eu dou cinco estrelas, porque eu acho que se é só a pessoa escrever um livro... Vejam o livro da retrospectiva, vocês vão entender. Isso. Ó, da próxima, vocês têm que assistir, que daí a gente vai desmascarar a Malu. Tô ralada. Acho que eu não vou nesse dia. Então tá, galera, esperamos vocês, esperamos a parceria de vocês pro ano que vem, que esse ano foi demais. O tempo tá passando rápido demais. Até 2024. Tchau. Até ano que vem. Tchau. Tchau.